É galera, primeiro gol de Rafael Navarro com a camisa do Palmeiras. Antes disso, antes de falar sobre o gol que está rolando, Deportivo Tátira e Palmeiras, se inscreva aqui no canal e se inscreva no meu novo canal Cortes de Fogo. Falta menos de 70 inscritos para a gente chegar a mil e realizar um sorteio de uma camisa. O Rafael Navarro entrou agora no segundo tempo e no primeiro toque na bola marcou o gol. E aí começa a ganhar repercussão. Será que agora a maré do Rafael Navarro vai mudar? E todos os jogadores do Palmeiras foram em cima dele. Todos os jogadores do Palmeiras sentiram que ele estava precisando desse gol. Estava muito tempo sem jogar, nenhum dos jogos da final do Paulista entrou. Será que é um novo caminho aí para o Rafael Navarro? Muita gente falou que ele não tem condições de jogar no Palmeiras, que realmente ele é um jogador comum, um jogador que veio da Série B e agora marcou o gol. Quero saber de vocês, se vocês torcem pelo Navarro ou não. Deixe aí nos comentários, mas não deixe de se inscrever no canal. Por isso que eu falo. Gol, deixa eu ver de quem foi. Segundo gol de Navarro. Aí, ó. É o Navarro desencantando no Palmeiras. Será que é o novo caminho para o Rafael Navarro? É, gente. Segundo gol de Rafael Navarro com a calmeza do Palmeiras. E, ó, e ao vivo, sem cortes. E aí, o que vocês acham desse gol aí do Rafael Navarro? Se tiver mais, a gente traz aqui durante a nossa programação. Valeu!